Música Descaso e abandono Essas são algumas das palavras que podem descrever a denúncia envolvendo o atendimento da UBS Animal de Santana de Parnaíba Na quarta-feira da semana passada, alguns cachorros foram flagrados a chuva em meio a lama No local, só existem algumas coberturas que foram improvisadas pelos funcionários da unidade Mas que são inadequadas para abrigar os cães Por isso, o quadro E aí Prefeito veio até a unidade para entender o que está acontecendo E aí Prefeito? E aí Prefeito? E aí Prefeito? E aí Prefeito? As reivindicações por melhorias no atendimento são antigas Entidades que atuam na defesa dos animais já procuraram a administração para relatar os problemas Era um espaço que tinha consultório, era um espaço que tinha sala de exames Um centro cirúrgico Mostraram para a gente como seriam feitas as castrações Como seria o sistema de chipagem dos animais Tudo muito lindo, no papel tudo estava funcionando e o prédio físico era muito bom Então assim, a decepção é como que tendo recursos a gente chegou numa situação dessa Os animais assim, no frio, na lama, em cabanas improvisadas É muito triste Segundo uma veterinária que já trabalhou no local Mas que prefere não se identificar por temer represálias Sempre houve dificuldades no atendimento aos animais da UBS Ela revela, inclusive, que o local já sofreu um surto de sinomose Quando resgatavam os animais Eu acho que, na minha opinião, deveria fazer um teste Para ver se não está com uma parvovirose, por exemplo Que é outra doença infecciosa, uma sinomose Antes de colocar com os animais que estavam sadios Isso não era feito Então, algum animal que estava com sinomose foi colocado lá E aí, claramente, outros animais pegaram Essa não é a primeira vez que a UBS Animal está envolvida em uma polêmica Há poucos dias, uma moradora de Santana de Parnaíba Flagrou um veículo da unidade Abandonando um cachorro em uma rua do bairro 120 Eles mandavam a gente resgatar todos os animais da rua Certo E levar para a UBS Aí, assim que a gente fazia o tratamento, eles mandavam soltar na cor de novo Nossa, então foi por esse motivo que essa semana nós recebemos imagens de uma viatura da UBS Canina Soltando um cachorro ao léu sem motivo algum Então, isso daí é corriqueiro, doutora? Uhum, é verdade Então, assim que o cachorro tem uma melhora clínica A ordem é pegar a ambulância e soltar em qualquer local da cidade? É, no lugar que foi achado A ex-funcionária também revelou Que a administração sempre tentou maquiar o local Para passar uma imagem de que tudo funcionava de forma correta Dentro da UBS Animal Tudo para o público ver Porque até onde o público enxergava era lindo Ali onde o pessoal esperava era lindo Tinha uns paletes para sentar Grama sintética, né? Teoricamente para os cachorros ficarem Mas não podiam ficar lá, né? Porque senão a secretária do meio ambiente Mandava colocar lá no fundo Porque cachorro, eles latiam Normal, tipo, late E aí atrapalhava o trabalho dela do outro lado da rua Então eles tinham que ficar lá no fundo No barro Ou senão Nas gaiolinhas Que ficava lá dentro Porque tinha uma parte coberta Mas era só gaiola E assim Pequeno Não tem como deixar o animal lá o dia todo preso Na gaiola Tanto a vice-presidente da ONG PET Como a veterinária Esperam que esses problemas sejam resolvidos Pela gestão do prefeito Marcos Tonho Prefeito Você viu as imagens Você acha que isso é justo com os nossos animais? Você sabe o orçamento que nós temos para cuidar deles Esses animais Eles não têm voz Fingir que faz bonito para postar nas redes sociais é fácil Mas cadê uma infraestrutura decente para os animais? Com telhado, piso, cobertores Cadê as vacinas éticas? Que realmente protegem Mas que não são aplicadas nos animais de lá Cadê o bem-estar animal? E aí prefeito? 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 Bom, essa foi a matéria do nosso web repórter Gessé Brito Para o quadro E aí prefeito Uma denúncia bem grave, né Nancy? Já não é a primeira vez que a gente vê A UBS Animal de Santana de Parnaíba envolvida em polêmica E aí agora relatos aí até inclusive de uma ex-funcionária E da Cristina, que é presidente de uma ONG Totalmente destinada aí ao apoio O apoio dos animais da cidade A gente vê o descaso, né? Só para, antes de passar a palavra para a Nancy A gente comentar um pouquinho sobre essa reportagem Reforçar que a nossa equipe entrou em contato Com o prefeito Marcos Tonho Através da sua assessoria de comunicação Esse vídeo foi encaminhado ao secretário Fábio Mendonça Secretário de Comunicação Fábio Mendonça Mas até o começo do nosso programa de hoje Aqui do Giro Noite Eles não quiseram se manifestar sobre o fato ocorrido É lamentável, né Nancy? Mais uma vez, mais um assunto Mais um tema envolvendo a administração de Santana de Parnaíba E mais uma vez a prefeitura se nega A responder aos pedidos da população, né? E as queixas feitas aos serviços públicos, né? Vanessa, a impressão que eu tenho É que as pessoas acabam colocando outras pessoas no poder Que estão lá só para ganhar dinheiro, sabe? Por cargos Não para resolver problemas de quem os elegeu Então, realmente é uma situação horrível Isso eu estou falando de forma geral De tudo que a gente está vivendo E também recaindo no prefeito, né? Eu acho que ele deve sim uma satisfação A gente tem aqui as portas abertas do Giro Para recebê-lo Para receber a sua manifestação Mas, infelizmente, né? A gente não está tendo o respaldo Nem da assessoria de imprensa Nem do prefeito Então, é mais um descaso, né? Dessa prefeitura Infelizmente, Vanessa Muito triste Muito triste E triste a gente ver a situação, né? Dos animais A gente viu A gente trouxe aqui a imagem Daqueles animais Que estavam na lama Estavam na chuva, né? Que foi até denunciado também Inclusive pelo vereador Silvinho Filho E nós trouxemos aqui as imagens Esses cachorros, eles foram retirados desse local Até onde nós tivemos a informação Parece que foram encaminhados Para um abrigo temporário em Maiinque É o que a gente espera A gente espera que eles estejam bens, né? Que eles estejam saudáveis Porque não estavam, né? Correndo risco aí de pegar uma doença Já que estavam na chuva e no frio A gente torce para que a prefeitura De Santana de Parnaíba Consiga aplicar os recursos Que são destinados ao atendimento animal Para dar um suporte necessário, né Nancy? Por exemplo, infelizmente A reportagem acaba ficando curta Não dá para a gente colocar todas as falas Mas a Cristina Que é da ONG Ela precisa muito Que tem recursos destinados Para o atendimento animal Então nada justifica, né? Nada justifica não ter um abrigo adequado Não ter lá a separação Para os cachorros ficarem A cobertura adequada Um local para eles ficarem Não estarem molhados A denúncia envolvendo Da ex-funcionária Falando que não tem as vacinas Que são éticas E que devem ser aplicadas O surto Da doença Que teve na unidade Na Nancy São coisas muito graves Ou seja Precisa de uma ação Da administração Porque essa UBS Ela tem um atendimento terceirizado Então se a prefeitura Terceirizou o atendimento Ela tem que fiscalizar Sim, inclusive Nancy Na entrevista da veterinária Que fala A gente preservou A identidade dela Porque ela ficou Com medo De represálias Ela disse Que diversos cachorros Morreram E isso coloca em risco Porque assim A gente Muitas vezes Igual a gente mostrou Esses cachorros Que estavam na chuva São os cachorros Que são recolhidos Mas as pessoas Levam o seu cachorro O seu animal De estimação Até o local Para ter um atendimento Então imagina uma família Que levou o seu cachorrinho Até o UBS animal Correndo o risco De pegar a doença Porque não está tendo O tratamento adequado Não está tendo Os cuidados adequados Dentro da unidade Então assim É um absurdo A gente ver Um tipo de serviço desse É aquilo que a gente Falou dias atrás Né Nancy Se vai oferecer o serviço Oferece de qualidade Para oferecer De qualquer forma Porque diz Que é para as pessoas Que não tem condição De pagar Então pode oferecer De qualquer jeito Não pode ser Porque as pessoas Podem não estar pagando Uma consulta Mas elas estão pagando Impostos Então não é de graça Que esse serviço Está sendo fornecido É com base Nos impostos De todos Independente Se ela é uma pessoa Que mora Num condomínio De Santana De Parnaíba De Alphaville Ou se ela mora Num bairro Mais periférico É independente O imposto É o mesmo Foi pago E ela tem direito A receber um serviço De qualidade Né Nancy Com certeza Com certeza Até porque São direitos São direitos nossos São dinheiro Dos nossos impostos Ninguém está lá No poder Para fazer Um agrado Para a gente Eles estão lá Porque eles são Funcionários públicos Então as pessoas Têm que se conscientizar Eu acho que Agora o pessoal Está com Assim Está mais consciente Com relação Às políticas Que eles colocam No poder Que eles elegem E que devem Ter satisfação Para nós Sociedade É isso aí Nancy Bom Só para reforçar Como a Nancy já disse E eu também falei Aqui no Logo depois Ao fim Da matéria O Giro S.A. procurou A comunicação Da prefeitura De Santana de Parnaíba Mas não obtivemos Retorno Mas as portas Aqui né O nosso espaço No Giro Noite E no jornal Giro S.A. Continuam abertos Aí para a prefeitura Que se quiser Se manifestar Terá todo o espaço Para aí Justificar O que está acontecendo Na UBS Animal O Que está acontecendo O que está acontecendo No Giro S.A. O que está acontecendo